Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só pra não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com o método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Eu faço medicina em outro estado, né? Eu faço medicina em Mineiros, Goiás, na faculdade FAMP, né? Morgana Potric. Legal. Então, desde então, na verdade, desde criança, eu sempre quis medicina, né? Eu sempre falei, ah, eu quero medicina. Só que chegando no ensino médio, bateu aquela dúvida, né? Até porque era tudo muito mais difícil pra mim. Até porque eu não tinha o diagnóstico ainda. Então, eu falava, gente, se eu não tô conseguindo nem na escola, como que eu vou conseguir passar em um curso tão concorrido, né? Porque a medicina, ela é tão concorrida tanto em faculdade pública quanto faculdade particular, né? Sim. Mas, daí, no meu terceiro ano de ensino médio, eu mudei de escola, né? Fui pra uma escola melhor. Inclusive, minha mãe e meu pai quase surtaram, né? Como que você quer mudar de escola no último ano? Não, eu quero, eu quero. Era mais forte essa escola, então? Era mais pesada, né? Comparada a que eu estudei, né? No oitavo, no meu primeiro e no meu segundo ano. E, assim, quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Era bem mais puxado. Era muito mais puxado. Eu falei, assim, no meu último ano, eu resolvo mudar de escola. Aí, eu lembro que lá não era, era tipo, não era semestre, né? Era, tipo, bimestral. As primeiras provas, eu falei assim, eu acho que, se eu não me engano, eu, tipo assim, eu tinha pegado recuperação em todas. Eu falei, meu Deus, se antes era só exatas, que era difícil pra mim, agora é tudo, né? Mas eu falei, não, não vou desistir. Falei, mãe, eu preciso de um professor de reforço. E era isso, saia da... Eu lembro que eu tinha dois dias, né, na escola que eram integrais, né? Eu entrava de manhã e saía de noite. E os outros dias que eu não tinha, né, eu fazia aula de reforço. Todos os dias eu fazia aula de reforço. Foi a primeira vez que você teve contato com a aula de reforço, assim? Não. Porque o seu diagnóstico, ele veio com que idade? O meu diagnóstico veio na faculdade, né? Na faculdade. Então, nessa época, você não sabia, mas tinha aquelas dificuldades, mas não sabia o que era, né? Eu sempre soube que eu tinha mais dificuldade que, sei lá, um colega meu, entendeu? Com alguém próximo. Eu sempre sabia que eu tinha que estudar um pouco mais. Mas eu nunca, tipo, nunca fui atrás do porquê, né? Achava que era apenas uma dificuldade, como qualquer outra pessoa tem, né? Questão de exatas e tudo mais. Mas a minha vida inteira eu fiz reforço. Tipo, toda a minha vida inteira eu fiz reforço. Então, e foi um passo importante pra você, porque eu imagino que, assim como eu, também tenho TDAH, passei por reforço, acho que desde a minha segunda série, tá? Na primeira série eu já tinha reforço. Na segunda série eu tinha reforço praticamente diário. Mas foi o que me ajudou, porque não que ela tinha que me ensinar novamente, mas ela tinha que me ajudar a fazer a tarefa. Então, eu não sei, assim, qual que era a sua principal dificuldade pra necessitar do reforço, que você sentia, assim, na escola? Eu acho, assim, por exemplo, ia pra escola, conseguia compreender a matéria, né? Só que na hora que eu ia fazer a atividade sozinha, principalmente em exatas, até que em humanas eu não tinha tanta dificuldade, né? A minha dificuldade era mais matemática, física, né? Quando eu fui, tipo, chegando no ensino médio, química, eram em si as matérias de exatas. Então, o reforço era uma coisa que me ajudava pelo fato de ser eu e o professor. Eu não tinha tanta distração, né? Diferente da escola, que, tipo, tudo me distraía, né? E não tem escola quieta, né? Não tem. Então, o fato de ser só eu e o professor, só nós dois, me ajudava demais, entendeu? Pelo fato de eu, tipo, perguntar novamente. E, igual você falou, tipo, realizar a atividade, tipo, ter uma linha de raciocínio, né? Porque exatas exigiam a linha de raciocínio. E era o que era mais difícil pra mim. Tanto é que, tipo, assim, se fosse, tipo, algo que eu entendia, era muito mais fácil de, tipo, de realizar as provas ou qualquer que seja outra tarefa. Agora, a partir do momento que eu exigia um pouco mais de esforço, aí eu falava, meu Deus, não dou conta. Não vai rolar. Não dou conta. Mas me ajudou. E aí, nesse ponto, você... Você chegou a ter medo, assim, de ir pro terceirão, uma escola mais forte? Falei assim, cara, será que eu vou aguentar? Você pensou isso? Porque você foi muito corajosa. Sua família falou, não, pra que isso? E você mesmo assim, não, quero me desafiar, vou pra cima. Eu tinha um professor... Sempre tive, né, esse professor de reforço, né? Ele me acompanhou até, mais ou menos, aliás, segundo, terceiro ano de cursinho, né? E ele falou assim, cariélia, você não acha que é melhor você ir pra uma escola mais preparada, né? Que, tipo, volte o foco... Porque tava no terceiro ano, então tinha que pensar em vestibular, tinha que pensar em Enem, tinha que pensar em todas essas provas, né? Que a gente faz após e durante o ensino médio. Coisa que a minha outra escola não me preparava pra isso, né? E eu falei assim, então, tá, vamos. Tive medo? Tive medo, mas é uma coisa que eu sempre, tipo... O medo nunca me impediu, entendeu? Nunca travou, né? Nunca me travou. Eu sabia que eu tinha dificuldade, mas eu sabia que eu era capaz, entendeu? Então, não... E as suas notas no terceirão, como é que foram? Melhorou, piorou, ficou igual? Então, eu consegui meio que destravar, né? O bloqueio que eu tinha em relação a exatas. Eu entendi que eu tinha uma dificuldade a mais, eu já sabia disso, né? Só que os professores sempre, como é que eu posso falar, sempre me ajudaram muito. Tipo, até na faculdade, né? Pelo fato de... Igual eu te falei, o medo nunca foi o problema pra mim. Tipo, se eu ia mal, eu falava, não, agora eu vou estudar mais ainda, entendeu? Tu pegava aquilo com uma garra e ia pra cima. Tipo, eu fiz dessa forma, a minha estratégia foi essa, não deu certo, então agora eu vou mudar. Então, tipo, nunca foi um empecilho pra mim, entendeu? Entendi. E eu lembro que quando eu tava no finalzinho, no terceiro ano, eu falei, o que eu vou fazer? Porque eu queria ir pra uma área, outra área, que fosse fácil, entendeu? Porque eu ficava com... Tipo assim, eu sei que a medicina era difícil. Tipo, principalmente quando eu comecei a prestar vestibular, era muito mais difícil. Tipo, há quase o quê? Oito anos atrás, né? Que já tem quatro anos de faculdade. Então, eu falava assim... Na minha cabeça, eu tentava escapar. Tipo, se eu fizer outra área, é mais fácil, né? Só que eu conversei, lembro até hoje, eu conversei com uma professora minha de português. Eu falei assim, professora, eu queria tanto medicina, mas é tão difícil. Eu não tô conseguindo nem aqui na escola, como que eu vou fazer? Eu lembro perfeitamente que ela falou assim, é isso que você quer? Aí eu falei, é. Ela, então, vai em frente. Você é capaz. Tanto é que no dia que eu passei, eu mandei mensagem pra ela. Eu falei assim, eu só fui adiante, porque nesse dia, a senhora me falou isso e isso e isso. Lembro perfeitamente bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma